E aí vem um pouco de discussão sobre equipamento. No meu modelo, eu usei quatro servos Emax 9051, que é um servinho de 5 gramas, bem fininho, mas bem bom e baratinho. Eles estão nos dois ailerons e eles estão na fuselagem. O Flap, eu usei um servo de 9 gramas. Honestamente, eu acho que um servo de 5 gramas também dá conta, mas eu tinha os de 9 e preferia usar. Oi, Léo, diga. Eu vou sugerir você botar lá no grupo F5J, esses detalhes de eletrônica. Posso colocar assim, está aqui na planta também. Ah, então beleza, beleza, beleza. Mas assim, é gosto, cada um tem... É lógico, você fala, eu quero usar servos MKS e KST, vai funcionar? Claro que vai. Faz sentido? Não sei, acho que você não vai perceber diferença para o Emax, mas óbvio vai funcionar. Eu tenho o JR, eu tenho o Hitec, todos eles vão funcionar. O que é crítico nessa história? O servo do profundor tem que ser um servo bom, mesmo esse Emax funciona bem, mas tem que ser um servo que centra bem, senão você nunca consegue trimar o avião. O servo do leme também, o leme é bastante efetivo nesse avião, e se ele não vier para o centro, precisam ter um pouquinho de dificuldade. O avião vai sempre achar que tem uma térmica, mas não tem. Então, esses vale a pena gastar um tempinho. Motor, igual nos outros teras, a gente tem aqui um espaço para um motor de 28 milímetros. Se alguém ainda tiver o Hyperion 1913, fantástico. Motor de 24 milímetros, fica tudo fácil. Se não, o motor de 28 vai entrar sem problema. Se não entrar, dá para abrir um pouco, dá para ver que ainda tem um pouquinho de parede aqui. Então, dá para aumentar isso aí para até 30 milímetros, para ganhar um pouquinho de espaço. Ou vai para a linha dos motores de drone, que tem 16, 22, 20, e vão sobrar espaço aqui dentro. Talvez, nesse caso, a gente precise mudar a solução da parede de fogo e colar esse carinha aqui atrás, porque os motores de drone normalmente são presos por trás e não pela frente. Mas aí fica do gosto e do que cada um tiver. O spinner, nesse caso aqui, 32. Que nem eu disse, dependendo do motor que você usa, 30 milímetros ainda cabe. 34 vai bem. Já é um pouco mais difícil de encontrar, mas que isso, fica esquisito. Então, 32, 34 e 30, todas as soluções funcionam, depende um pouquinho do seu motor. A hélice acompanha o motor. A minha referência ainda é o Hyperion 1913, então uma hélice 8, 5, até 9, 5, vai super bem. Mas esse avião consegue acomodar até uma hélice 12. Então, temos a ilerão, são peças de acrílico, para permitir trocar o servo fácil. Servos, então, 4 de 5 gramas, 2 de 9 gramas. Deve dar para arriscar todos de 5 gramas, mas eu ainda não fiz. O motor é o que vocês tiverem, basicamente, de 28 milímetros. E aí, bateria, uma coisa que depende muito de quanto o peso de cauda o avião ficou. Então, quanto mais leve a cauda, é aí que a gente ganha alguma coisa, tirando o peso da bateria. Então, o avião leve vai precisar de 3S500, talvez até menos. Um avião pesado, talvez vai precisar ir de 3S900, e talvez até algum chumbo. De novo, o lado bom, é que madeira pesada, quer dizer avião forte, nesse caso. Então, ele vai ficar pesado, mas vai funcionar, ainda super bem, na maioria das condições. O speed control, eu estou usando um speed de drone, vocês podem usar também qualquer coisa, e for compatível com o motor. mais um speed de drone de 20 amperes e um back de 2. Eu uso da Diatone, mas tem uma série de opções. É a solução bem levinha, e hoje bem barata. Então, pode ser uma boa para todo mundo.